O Bruno realmente fez a diferença hoje, ele teve duas oportunidades de gol e fez os dois gols, no outro jogo ele teve uma e fez outra, então eu acho que isso é um início razoável para um jovem que nós vimos na Copa do Brasil discretamente, despertou a atenção de todos aqui no Botafogo e hoje ele está aqui do nosso lado nos ajudando.